Item 5, processo 48.500, 67, 38, 2013, 07. Resultado da audiência pública nº 22 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação referente ao plano e ao monitoramento de manutenção de instalações de transmissão. Diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Então, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, por meio da nota técnica 236, de 12 de dezembro de 2013, apresentou estudo sobre a manutenção de instalações de transmissão no setor elétrico brasileiro e recomendou abrir a audiência pública a fim de obter subsídios e informações adicionais para regulamentar o que se denominou inicialmente um plano de manutenção e o monitoramento da manutenção das instalações de transmissão no país. E, em 16 de dezembro de 2014, a fiscalização da ANEL apresentou análise de impacto regulatório relativa ao regulamento proposto nos termos da Resolução 540, de 2013. E na 19ª Reunião Pública Ordinária, que foi realizada em 2014, no dia 3 de junho, esse colegiado aprovou, então, a abertura de uma audiência pública que se transcorreu de 5 de junho a 29 de agosto de 2014, que teve sessão presencial no dia 30 de julho de 2014 e que recebeu o número de 22 de 2014. E a proposta submetida à audiência pública, resumida a seguir, objetiva o monitoramento contínuo da execução do plano de manutenção das transmissoras com o principal objetivo de prevenir condutas inadequadas que ocasionam interrupções inadequadas. E a metodologia consistia na utilização do SAM como ferramenta de acompanhamento, também pela ANEL, com duas modificações importantes na rotina que atualmente é estabelecida no procedimento de rede. Primeiro, a extensão do acompanhamento sistemático aos equipamentos da rede básica, não classificados como estratégicos, ou seja, a gente sai daquele ambiente estratégico e adentra a outros equipamentos, que têm relevância também, e a regulamentação do plano de manutenção para os equipamentos e as linhas de transmissão. A periodicidade mínima da manutenção dos equipamentos e da linha de transmissão submetida à audiência pública está apresentada no quadro 1. E o rol de atividades mínimas associadas a cada equipamento e linha de transmissão foi detalhado no anexo da nota técnica 236 de 2013. E aqui a gente traz diversos equipamentos e as atividades e a periodicidade. Aqui eu cito como exemplo os reatores. Então tem que ser feita análise de gases dissolvidos no óleo isolante, a periodicidade de 6 meses. O ensaio físico-químico do óleo isolante, a periodicidade de 12 meses. E a manutenção preventiva periódica, com a periodicidade de 72 meses. E assim tem para todos os demais equipamentos. E na abertura da audiência pública, foi destacado que a regulamentação do plano de manutenção não almejava afastar a aplicação de outras técnicas de manutenção, como a baseada na condição MBC ou a centrada na confiabilidade, a MCC. E para permitir o monitoramento da execução da manutenção pela ANEL, quando adotadas técnicas de manutenção baseadas na condição ou na confiabilidade, o regulamento discutido na audiência pública estabeleceu que as transmissoras deveriam, primeiro, cadastrar no SAM o plano de manutenção baseado no tempo respeitando o plano de manutenção, executar ensaios e inspeções preditivas com frequência igual ou superior à periodicidade estabelecida no plano de manutenção, e informar no SAM o registro de laudo técnico que justificasse postergar a manutenção preventiva com base na análise adotada, sempre que a manutenção fosse realizada em período superior ao definido no plano de manutenção. E quanto a aplicar a redação atual da Resolução 270 de 2007, que prevê descontos no pagamento base das transmissoras associadas, inclusive aos desligamentos para manutenção preventiva, foi observado que o valor da parcela variável, a PVI, estava sendo considerado pelas empresas como aspecto importante na gerência da manutenção dos ativos de transmissão. E com o estabelecimento do plano de manutenção, a transmissora continuaria responsável por gerir a manutenção dos ativos sob sua concessão, e a liberdade na gestão estaria, entretanto, limitada ao fixado no plano. A obrigatoriedade de observar o plano de manutenção implicaria desconto na PVI, que fugiria à gestão da transmissora. Frisa-se que a metodologia para efetivar a isenção da PVI para esses casos foi detalhada na audiência pública 27 de 2014, que tratou do aprimoramento da Resolução Normativa 270, de 26 de junho de 2007, ainda não concluída. E as contribuições encaminhadas na audiência pública 22 de 2014 foram avaliadas e consolidadas pela fiscalização da ANEL na nota técnica 89 de 2015, datada de 24 de junho. E foram um rol de 636 contribuições que recebemos. É o relatório. Informe que temos uma apresentação técnica da área que a Isabela vai fazer. Bom dia, senhores diretores, bom dia aos demais presentes. Eu vou apresentar um resumo dos resultados da audiência pública 022, que tratou da regulamentação dos requisitos mínimos de manutenção e do monitoramento das instalações de transmissão. Então, o primeiro destaque aí é que, no documento que foi levado à audiência pública, nós usávamos o nome Plano Mínimo de Manutenção. E aí, de forma a evitar confusões entre os requisitos mínimos de manutenção, que é o que será estabelecido no regulamento, e os planos de manutenção das transmissoras, então houve uma alteração só na nomenclatura do que trata o regulamento. Bom, então, essa figura, ela resume o escopo do regulamento. O regulamento, ele trata de uma sistemática para acompanhar continuamente a execução da manutenção das instalações de transmissão e estabelece requisitos mínimos de manutenção. No que diz respeito aos requisitos mínimos, ele estabelece atividades mínimas de manutenção e as periodicidades máximas para a execução dessas atividades mínimas. E esse requisito mínimo de manutenção, ele servirá para validar o plano de manutenção apresentado pela transmissora. Então, a transmissora poderá, ela continua tendo a liberdade de definir o seu plano de manutenção, mas a partir de agora, ela terá que observar os requisitos mínimos definidos em regulamento. Uma vez definido o plano de manutenção e validado, a partir dos requisitos mínimos estabelecidos no regulamento, a execução da manutenção, ela será acompanhada continuamente por um sistema de acompanhamento da manutenção, que será gerenciado lá pelo ONS, que é quem já gerencia hoje o acompanhamento das atividades de manutenção para os equipamentos estratégicos. E a ideia desse acompanhamento é permitir que a fiscalização adote ações preventivas. Então, a ideia não é esperar que a manutenção seja degradada para tomar uma ação junto ao agente. A ideia é ir acompanhando paulatinamente, e na medida que se perceba que a transmissora está se distanciando daquilo que ela planejou e dos requisitos mínimos estabelecidos, consigamos alertar a transmissora e adotar ações para já corrigir a conduta antes que se tenha efetivamente um problema na manutenção dos ativos. Uma outra mudança importante é que, com o estabelecimento dos requisitos mínimos, se passa a ter uma referência comum no que diz respeito às atividades de manutenção, e aí se tem indicadores mais confiáveis relacionados à gestão da manutenção. Como antes nós não tínhamos essa referência dos requisitos mínimos, os indicadores da gestão da manutenção ficavam um pouco prejudicados. Bom, e adicionalmente o regulamento prevê o acesso remoto aos repositórios das transmissoras, onde elas armazenam ali os resultados das fiscalizações, das manutenções. Isso porque isso permitirá que a fiscalização da ANEL possa adotar fiscalizações remotas, fiscalizações à distância, como a gente já vem fazendo em outras fiscalizações, e, periodicamente, analisar tanto os resultados da manutenção como os laudos técnicos que, eventualmente, as empresas registrem nos seus sistemas. Bom, então, o objetivo do regulamento é o acompanhamento contínuo da execução da manutenção, a emissão de alertas e a adoção de ações preventivas, possibilitar a fiscalização da manutenção por acesso remoto, com isso, aumentar a agilidade e reduzir custos da fiscalização, com a regulamentação do plano mínimo, teremos indicadores da gestão da manutenção mais confiável, e a garantia de uma execução de um conjunto mínimo de atividades em periodicidades adequadas. Uma coisa que a gente queria destacar é que esse plano mínimo foi estabelecido com base nas práticas já adotadas no setor, tanto durante a elaboração como na fase de audiência. O assunto foi amplamente discutido com as transmissoras e com as associações de transmissoras, e a gente entende que as atividades mínimas estabelecidas elas mais registram as boas práticas das transmissoras do que propriamente inovam no que diz respeito à gestão da manutenção. Aqui só os números da audiência pública, nós recebemos 636 contribuições, das quais só 34% não foram aceitas, as demais foram aceitas ou parcialmente aceitas. E aqui é importante destacar que a participação da Abrat e a BDIB no regulamento, nós tivemos inúmeras reuniões com essas duas associações que contribuíram muito para o aprimoramento do regulamento. Bom, aí vou destacar aqui só alguns pontos que foram mais discutidos durante a fase de audiência, uma em relação ao acesso remoto. O acesso remoto, a princípio, ele deixou algumas dúvidas nas transmissoras, mas é importante ressaltar que o acesso remoto, ele se dará a partir de solicitação formal, de abertura de link de acesso, e adotando a política de segurança de cada concessionário. Em relação ao laudo técnico, a importância do laudo técnico nesse regulamento é porque, apesar do plano definir atividades mínimas e periodicidades máximas para as atividades, a gestão da manutenção continua sendo uma responsabilidade da transmissora. Então, o regulamento abre a oportunidade de, caso a transmissora resolva adotar técnicas diferentes daquelas estabelecidas no regulamento, ela terá a liberdade de fazer, com a única restrição de que, adotando técnicas diferentes ou periodicidades maiores do que aquelas estabelecidas no plano, e isso tem que ser justificado em um laudo técnico assinado pelo engenheiro responsável perante a Ucréia. E esse laudo será registrado no repositório, onde a ANEL terá acesso remoto e poderá, eventualmente, fiscalizar esse laudo. Bom, o último ponto que foi alterado na audiência pública 022 é em relação às manutenções decorrentes. O plano inicialmente, o regulamento apresentado na AP-22, ele seria atualizado anualmente no sistema de acompanhamento da manutenção, no final, entre o mês de agosto e o mês de novembro, e as transmissoras pediram para que fosse possível, ao longo da execução da manutenção, se alterar o plano para que fossem incluídas as manutenções decorrentes de manutenções previamente realizadas no plano de manutenção. O pleito foi aceito e as transmissoras terão 30 dias a partir do fim da manutenção preditiva ou preventiva originária para cadastrar no sistema de acompanhamento da manutenção as manutenções decorrentes. Bom, e aqui um ponto que, apesar de não fazer parte da audiência pública 022, a isenção da parcela variável está tratada no âmbito de outra audiência pública, na audiência pública 027, mas como recebemos muitas contribuições na audiência pública 022 e a SFF está trabalhando em conjunto com a SRT para tratar da isenção da parcela variável para manutenções preventivas, tem duas mudanças significativas. Uma que, lá no texto da audiência pública 027 originária, as 30 horas de isenção para manutenção preventiva elas eram contínuas, ou seja, a partir do início da manutenção eram computadas aquelas 30 horas e mesmo que as manutenções fossem fracionadas, as 30 horas não paravam, elas eram contadas continuamente. Então, a ideia é que esse termo contínuo seja retirado da proposta lá da AP 27 e que as 30 horas de manutenção elas possam ser usadas em até duas intervenções, divididas em até duas intervenções, desde que a segunda intervenção seja decorrente da primeira. Uma outra mudança também, lá na AP 27, que certamente será tratada mais à frente, é que na versão original, para as funções de transformação, era a cada 30 horas a cada 3 anos. E para as funções de transmissão, controle de reativo e linha de transmissão seriam 30 horas a cada 6 anos. E a sugestão agora para a AP 27 é que para a função controle de reativo as 30 horas também seja a cada 3 anos. Bom, e aqui por fim tem na verdade aquela tabela que o doutor André apresentou no voto, ele apresentou a tabela original da que foi para a audiência pública e aqui tem a tabela que ficou após a audiência pública. Então algumas coisas foram alteradas, por exemplo, em relação ao ensaio físico-químico, que na versão original foi para a audiência pública, a periodicidade era a cada 12 meses. Depois das contribuições nós passamos para 24 meses. E em bancos de capastores nós tínhamos apenas uma inspeção de rotina com as contribuições da audiência pública foram estabelecidas atividades de manutenção preventiva periódica, mudando a periodicidade de 12 meses para 36 meses. E outra mudança também resultante da AP 22 foi a inclusão das tolerâncias para essas periodicidades máximas. As tolerâncias não constaram na primeira versão. Bom, aqui para terminar, só o que diz respeito às disposições transitórias. A proposta é que o INS tem até 15 de 10 de 2015 para propor as adequações dos procedimentos de rede até 25 de janeiro de 2016 para implantar o sistema de acompanhamento da manutenção. A partir da implantação do sistema de manutenção, as transmissoras teriam 90 dias para disponibilizar o primeiro cadastro do plano de manutenção. E a partir da implantação também começariam a vigorar, a valer os requisitos mínimos da manutenção e a isenção da parcela variável. E uma última disposição transitória diz respeito a partir de quando as periodicidades do plano de manutenção, qual seria a referência para a periodicidade dos planos de manutenção nesse primeiro cadastro e elas serão as datas informadas pela própria transmissora como sendo a última manutenção de cada equipamento. Obrigada. A sustentação oral será feita pelo Dr. Luiz Henrique Silva Duarte, representante da Abrat. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, demais participantes. Como dito, meu nome é Luiz Henrique, eu sou coordenador da Força-Tarefa Permanente de Manutenção da Abrat. Estou aqui representando a Abrat nesse ato. Bom, diante de encerramento da diastra pública 022, aqui explanado pela Isabela, a Abrat manifesta. Embora reconheça que há mecanismos indiretos confiáveis para aferir a qualidade da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, houve a sua participação no sentido de contribuir para o perfeccionamento da minuta dessa resolução. A SFE-ANEL recebeu a Abrat, sim, em diversas ocasiões, o que propiciou a troca de experiências com benefício a bem do objeto. E o texto da minuta do anexo sobre os requisitos de mínima manutenção reflete, de fato, a convergência dos entendimentos a respeito do assunto. Bom, também ressalta, também dito aqui pela Isabela, que deve ser reconhecida a correlação entre a proposta dessa resolução sobre os requisitos mínimos de manutenção e os efeitos do objeto da audiência pública 027-2014, que trata do aprimoramento da resolução normativa 270-2007, que trata da qualidade da prestação de serviços ao se adequar aos incentivos necessários. Deve-se também incorporar o plano de manutenção do sistema de transmissão em corrente contínua nesses incentivos previstos. Há que se refletir também sobre a questão que, conforme a Lei nº 8.937-95, que trata da preservação do bem sob concessão, não é razoável o concessionário sofrer gravame em 900% para a realização de manutenção preventiva e, em casa diversa, pode-se alcançar a próxima de 15 mil por cento. Vale também registrar que 58% dos equipamentos se encontram com vínculo de vida útil regulatório é vencida, o que se impõe na cidade de uma efetiva política de extensão de vida útil dos ativos, veja-se que os planos de manutenção e seus custos são distintos nessas duas fases. O termo aditivo do contrato de concessão assinado em dezembro de 2012 retirou a franquia para as atividades de manutenção e fez com que a razão entre a parcela variável por indisponibilidade sobre a receita anual permitida fosse afetada em 170%, mesmo se mantendo a qualidade da prestação do serviço, afetando incompreensivelmente a receita. Esse gráfico mostra exatamente a evolução de 2008 a 2014 da relação da PV, enquanto que se obteve até um ganho na disponibilidade média das funções de transmissão. O dramático quadro econômico e financeiro vivenciado pelas transmissoras exclama por solução para os assuntos tratados para que a execução do plano de manutenção não seja financeiramente tão apenada. Deve ser aprovado o incentivo ao plano de manutenção tão logo seja implementada a aplicação deste objeto. E é importante ressaltar que a prática da manutenção preditiva e preventiva, bem como as citadas manutenções decorrentes dessas manutenções preditivas e preventivas, é fundamento da prestação de serviços poupados às transmissoras, da qual se espera o incentivo, o que tem permitido alcançar e manter os índices de disponibilidade das funções em média de 99,79%, bem como, também como já dito, postergar a vida útil acima da vida útil regulatória. A Abrat espera e confia que as questões apresentadas sejam analisadas e tratadas para que as transmissoras continuem a prestar o serviço com a qualidade requerida e com a necessária sustentabilidade. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui do resultado da audiência pública 22. A Procuradoria se envolveu junto com a SFE e a SRT em diversos pontos dessa audiência pública. Recebemos também em reuniões alguns dos representantes, inclusive da própria Abrat. E destacamos aqui que a proposta, como ela foi finalizada aqui, está no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19. A Procuradoria examinou também a versão final da minuta da resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria escala em condições de ser deliberada pela diretoria. Primeiro, agradeço a Isabela pela didática apresentação que promoveu e vou perpassar aqui na fundamentação alguns pontos que já foram muito bem esclarecidos na apresentação técnica. Então, a audiência pública 22-2014, como dizia, recebeu 636 contribuições e que foram encaminhadas por 16 participantes. E aqui eu cito a Abrat e a BDIB, as duas associações do setor que contribuíram de maneira relevante e decisiva no encaminhamento dessa audiência pública. E também os agentes, os agentes, a CARP-V, a CE, a CEMIG, COPEL, CETEP, Eletrobras, EletroSul, Furnas, a GE, fabricante, Isolux, ONS, Taesa, Brassi, SCTE e a WEG, fabricante também. E os detalhes e o exame de cada uma constam da nota técnica 89-2015, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. Dentre as contribuições, três foram de caráter geral e a tabela 1 apresenta o resumo do resultado da análise das 633 contribuições enviadas na audiência pública. E aqui a gente chama a atenção que veio contribuição de todo o universo e todo o player do setor, de transmissora, de associação, de fabricantes também, o que agrega valor à audiência pública. Então, das contribuições aceitas, nós tivemos um total de 31%, 196, das parcialmente aceitas, 35%, que representou 223 contribuições, e as não aceitas, 34%, que representou 214 contribuições. E a seguir, sintetiza-se o resultado da análise da superintendência de fiscalização, estruturada em 11 temas. Questão, o plano de manutenção das transmissoras, os requisitos mínimos de manutenção, a tolerância para a periodicidade de manutenção, a utilização de técnicas equivalentes de manutenção, técnica de manutenção não baseada no tempo, laudos técnicos, sistema de acompanhamento de manutenção, acesso remoto, adequações às atividades e à periodicidade de manutenção, o planejamento de manutenção e, por fim, os aspectos transitórios. Em relação ao plano de manutenção das transmissoras, embora a argumentação defina importantes aspectos referentes à manutenção dos ativos, ressalta-se que a qualidade continua sendo responsabilidade das concessionárias. Essas devem utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo da concessão, bem como as melhores práticas da engenharia no planejamento das atividades de manutenção necessárias à conservação de seus ativos e à adequada prestação do serviço. Assim, o texto regulamentar proposto foi adequado para evidenciar a responsabilidade da transmissora na elaboração e na execução desses seus planos de manutenção. Além disso, o termo plano mínimo de manutenção foi substituído quando teve a abertura da audiência pública, então nós substituímos esse termo pelo termo requisitos mínimos de manutenção para evitar confusão na leitura do regulamento e estabelecer clara a distinção entre o plano de manutenção que é da distribuidor ou da transmissora e os requisitos de manutenção que são regulamentados. Quanto aos requisitos mínimos de manutenção, frisa-se que não apresentam o conjunto completo de atividades necessárias à adequada conservação dos equipamentos e da linha de transmissão. Nem temos essa pretensão. E isso é bom ficar bem claro, mas nós apresentamos apenas o mínimo aceitável do ponto de vista regulatório. E além disso, na primeira versão do regulamento, optou-se por estabelecer as atividades e a periodicidade para manter os equipamentos mais comuns do setor elétrico brasileiro. Assim, nessa edição dos requisitos mínimos não foram detalhadas as atividades de manutenção, por exemplo, para o sistema de transmissão em corrente contínua, HVDC, que se torna uma prática com o escoamento dos blocos de energia das usinas hidrelétricas que se situam cada vez mais no norte do país, na região amazônica. Então, nós não estamos apresentando nesse material as questões para o HVDC ou para substações blindadas e isoladas a gás SF6. Só reconsiderando que estamos sempre visando os equipamentos mais comuns do setor elétrico brasileiro. E ressalta-se que as atividades e a periodicidade da conservação para outros equipamentos, sistema de proteção e serviços auxiliares, apesar de não constarem nesses requisitos mínimos, devem estar especificadas nos planos das transmissoras. E referente à periodicidade, os requisitos estabelecem o intervalo máximo entre manutenções, ou seja, não há impedimentos a que a empresa faça procedimentos em intervalos inferiores ao estabelecido. Nós estamos trabalhando sempre com limites máximos. Ou seja, a manutenção em períodos superiores aos definidos no regulamento, isso não é tolerado, e para ser, então, deve ser justificada por laudo técnico, que deve ser registrado no sistema de acompanhamento da manutenção e disponibilizado para anel para acesso remoto. E sobre a tolerância, a superintendência recomendou com o que se concorda inseri-la nos períodos de manutenção fixados nos requisitos mínimos. Essa tolerância deve servir também para eventual reprogramação de intervenções pelo INES e por interesse sistêmico. E com respeito à utilização de técnicas de manutenção equivalentes, foi incluída na previsão regulamentar a realização de atividades de manutenção preventivas ou preditivas tecnicamente equivalentes às definidas nos requisitos mínimos de manutenção, desde que a adoção das novas técnicas seja justificada em laudo técnico. Para as técnicas de manutenção não baseadas em tempo, como a baseada na condição, a MBC, a manutenção baseada em condição, ou a centrada na confiabilidade, a MCC, que é a manutenção centrada na confiabilidade, o procedimento adotado será o registro de laudo técnico apresentando a condição de equipamento e a justificativa de postergação da manutenção preventiva. E esse documento deve ser apresentado a cada novo período integralizado, definindo nos requisitos mínimos de manutenção até que a manutenção seja realizada. Destaca-se, senhores diretores, que ao utilizar técnicas de manutenção baseada na condição ou na confiabilidade, é imprescindível que as decisões sejam embasadas no resultado das manutenções preditivas. Assim, a manutenção preditiva definida nos requisitos mínimos de manutenção deve ser realizada no mínimo com frequência igual à prevista no regulamento. E os laudos técnicos tratados no regulamento devem ser armazenados pela transmissora e disponibilizados por acesso remoto à ANEL. Para permitir o acompanhamento da manutenção, a identificação do laudo técnico deve ser registrada no sistema de acompanhamento da manutenção associada à manutenção preventiva previamente cadastrada, facilitando, então, sua localização no sistema repositório das transmissoras. E diversos agentes questionaram a necessidade da anotação de responsabilidade técnica da RIT para os laudos técnicos. A supressão dessa exigência, então, foi acatada fruto dessa interação com os agentes, porém, se manteve a necessidade de que os laudos sejam assinados por responsáveis técnicos da empresa perante o CREA. E sobre o sistema de acompanhamento da manutenção, atendendo ao pedido do ONS, foi retirada a referência ao sistema de acompanhamento da manutenção como ferramenta de monitoramento da manutenção pela ANEL. Caberá ao ONS avaliar melhor alternativa entre modificar o sistema existente ou desenvolver novo sistema de acompanhamento da manutenção que atenda a este regulamento. E quanto ao acesso remoto às informações resultantes de manutenção, acho que é um grande avanço que se dá, está prevista a abertura de link de acesso direto por tempo determinado com repositórios das transmissoras, o que permitirá rápido acesso aos laudos e aos relatórios já disponíveis na concessionária reduzindo assim, senhores diretores, o tempo gasto na preparação de respostas às solicitações de informações da ANEL. E com as contribuições recebidas, o regulamento submetido à audiência pública foi então alterado no que diz respeito às atividades e à periodicidade de manutenção proposta nos requerimentos mínimos de manutenção, cujos novos valores constam da tabela 2. E aqui a gente refina em relação em relação à abertura da audiência pública a periodicidade máxima e as tolerâncias em meses. E durante o exercício da audiência pública, identificou-se que as atividades decorrentes de manutenção previamente cadastradas poderiam ser formadas no sistema de acompanhamento com a ressalva de que o cadastramento deveria ocorrer até 30 dias do término da manutenção preventiva originária. Referentemente aos aspectos transitórios da norma, a argumentação dos requisitos mínimos e do monitoramento da manutenção pode gerar adequações nas ferramentas de gestão dos recursos humanos, dos materiais e do financeiro das transmissoras. E nesse sentido, propõe-se que os requisitos mínimos de manutenção passem a vigorar então a partir da disponibilização do sistema de acompanhamento da manutenção pelo OMS, cujo prazo proposto no regulamento é até 25 de janeiro de 2016. Outra disposição transitória relevante trata do primeiro plano de manutenção posterior à publicação do regulamento. Então, após as sugestões dos agentes e das instituições que participaram da audiência pública, definiu-se que as transmissoras deveriam informar o sistema de acompanhamento da manutenção à data da realização da última manutenção dos equipamentos. Ou seja, vai caber à transmissora dizer quando foi a última manutenção para começar a contagem dos novos prazos. E as datas declaradas servirão como referência inicial para as manutenções subsequentes e para a validação dos planos de manutenção de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos. Aqui é importante colocar que nós temos uma periodicidade máxima, por exemplo, inspeção termográfica. A transmissora vai dizer quando fez a última e a partir daquele marco a gente conta a periodicidade máxima para que entre em fase essa atividade. Essa vai ser uma faculdade da transmissora e agora ela está sujeita à fiscalização da agência de quando de fato foi feita a última manutenção daquela instalação. Bem, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48 e 500 006738 2012 dígito 21 voto por emitir resolução normativa minuto anexa que regulamenta os requisitos mínimos de manutenção e o monitoramento da manutenção de instalações de transmissão de rede básica é o voto. Em discussão? Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar a SFER por essa iniciativa principalmente no momento que nós estamos vivendo com o advento da competição nos leilões consequentemente há uma preocupação muito grande na redução de custo e essas reduções de custo podem implicar na utilização de equipamentos com menos confiabilidade não só nas instalações mas equipamentos na busca do menor custo e como consequência pode ter reflexo posterior na vida útil na instalação e uma outra preocupação também importante é que no passado nós tínhamos empresas tradicionais na elaboração de projeto implantação de empreendimentos operação e manutenção quer dizer existia uma cultura de manutenção nas empresas hoje nós estamos vendo uma série de novos agentes e eu particularmente eu tenho dúvidas se esses agentes estão devidamente estruturados para realizar a manutenção adequada é uma dúvida na questão de até porque manutenção é todo um processo cultural requer um certo tempo de vida dos seus colaboradores e eu costumo dizer que o engenheiro de manutenção você não faz com menos de cinco anos é possível no engenheiro de planejamento a gente conseguir fazer com dois anos mas manutenção você aprende com as ocorrências e com o sistema portanto as agentes que estão entrando agora no mercado de certa forma nos preocupam e aí com a quantidade de instalações principalmente dos grandes troncos as instalações importantes no sistema da rede básica que estão surgindo eu me lembro das discussões com a SFE na parte das apresentações técnicas o SFE sempre procurou um sistema inteligente de monitoramento quer dizer seria humanamente impossível que a gente pudesse estar o tempo todo junto das instalações e esse sistema eu acho que veio com esse objetivo primeiro estabeleceu os requisitos mínimos que uma determinada empresa utilize para a instalação e eu faço até uma referência com o nosso manual de manutenção do veículo se você pegar o manual de manutenção do veículo está lá dizendo quais são as peças quais são a periodicidade que cada revisão o proprietário deve ter cuidado e isso vai obrigar para que as empresas que não tinham passem a ter um planejamento da manutenção quer dizer vai ter que ter a visão da manutenção como um planejamento e esse planejamento foi importante porque foi um processo de negociação conjunto a BRAT participou decisivamente nisso aí quer dizer não está se exigindo nada mais nada menos é aquilo necessário para que seja feito e também a partir desse necessário planejamento necessário há também uma supervisão do ANS e aí eu evidentemente que eu não sou tão antigo assim mas eu me volto aos tempos do CCON do GCOI onde essa coisa nós fazíamos quer dizer as empresas definiam qual a necessidade mínima de manutenção dos sistemas e aí era um sair através das resoluções as pessoas mais novas conhecem isso as mais antigas não conhecem não conhecem porque não se lembram mas as mais novas se lembram que nós já fazíamos isso no CCON do GCOI nós tínhamos as novas manutenção os regulamentos portanto eu acho que foi um avanço muito grande vocês estão de parabéns porque vai permitir que as empresas planejem manutenção vai permitir que haja um acompanhamento da manutenção e que a gente possa de forma inteligente fazer uma supervisão da manutenção do sistema de transmissão do país como um todo eu também gostaria de fazer algumas colocações logicamente para benizar a SFE e toda a equipe e também aos agentes que contribuíram a BRAT todos porque sem essa contribuição e a contribuição foi massiva com 600 e tantas contribuições praticamente 400 e poucas foram aceitas e parcialmente aceitas ou seja dois terços disso então demonstra realmente a intenção e a vontade dos agentes que a gente tenha um regulamento bastante adequado e eu acho adequado para os dois lados adequado para a NEL que ela possa verificar realmente o cumprimento daquilo que as empresas se propõem que eu entendo que as empresas todas tem um plano de manutenção as áreas técnicas apresentam as suas diretorias e nem sempre conseguem êxito de recursos para que possam implementar aquela regulamentação aquela manutenção e no caso quando a gente é institui um regulamento é que vai fazer com que a gente fiscalize e dê condições com previsibilidade que aquilo tem que se ocorrer isso dá uma força para para as equipes de manutenção não tenha dúvida e dando uma força para a equipe de manutenção que eu como já fui homem de manutenção eu entendo que o seguinte ninguém quer ver o seu equipamento com problema nem ele com manutenção atrasada muito pelo contrário isso só faz com que ele tenha que correr no final de semana ou de madrugada para atender uma ocorrência que não é desejável para ninguém mas eu ressalto dois pontos que o diretor relator muito bem relatou na sua na sua condução do voto que ficou fora dessa regulamentação a questão do HVDC e os serviços auxiliares eu fiquei preocupado com a questão de serviços auxiliares que eu acho que é a alma da solicitação eu acho que nós temos que pensar o que nós vamos fazer nos dois casos lógico eu sei que HVDC nós temos hoje quatro linhas duas bem antigas que eu acho essa é mais o motivo da preocupação e vamos ter temos duas mais nove vão ter mais duas recentemente nos próximos cinco anos que nós vamos ter que nos preocupar terem visto o bloco de energia que elas transportam então qualquer defeito numa linha dessa é muito prejudicial para o sistema ter ligado haja visto que nosso sistema ele sempre está numa situação trabalhando numa situação não tão confortável então eu acho que nós temos que nos preocupar também com esses dois pontos eu acho que é uma evolução o primeiro momento atingiu praticamente toda a gama de equipamentos e eu ressalto principalmente esses dois pontos que é o HVDC e principalmente os serviços auxiliares em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por emitir resolução normativa minuta anexa que regulamenta os requisitos mínimos de manutenção e monitoramento da manutenção de instalação de transmissão de rede básica e as you acima e as not Croes